Seja no mundo do cinema, dos esportes ou da política, o nome Nelson Mandela sempre provoca comoção. Ele tem certa nobreza e um carisma que pouquíssimas pessoas têm. Ele fez coisas incríveis, não apenas para seu país. Foi uma referência. Foi alguém que abriu uma porta, criou uma luz para nos mostrar que podemos fazer a diferença. Mesmo quem nunca ouviu de perto sabe o que Mandela representa, principalmente para a África do Sul. Não conheço qualquer outro sul-africano tão respeitado como Mandela é pelo próprio povo, negros e brancos. Respeito que conquistou na luta contra o Apartheid e durante os 27 anos de sua vida, que sacrificou pela causa. O senhor Mandela foi casado com a luta. Se ele tem qualquer arrependimento é o de não ter dado atenção suficiente à sua família, porque passou 27 anos na cadeia. Suas mulheres e filhos dos dois casamentos foram privados de sua presença e conselhos. Não há dúvidas de que com sua morte, a vida e a lenda de Mandela vão continuar a existir. Seu nome já está escrito na história. Seu legado será esse ser humano extraordinário que chegou em um momento da história mundial e da África para liderar e mostrar o caminho para nós. E espero que isso continue e seja um modelo, não apenas para nós sul-africanos, mas para o resto do mundo e a África em particular. Em seu livro de memórias, Nelson Mandela se recusou a ser rotulado como santo e muitas pessoas reconheceram que ele não era mesmo. Mas o que não se pode negar é que o amado Madiba sempre será um ícone mundial.